Olá pessoal, hoje eu vou falar novamente sobre um assunto sobre navegação, tá? Aí vocês vão pensar, aí lá vem ele de novo com aqueles assuntos complicados... Não, dessa vez eu vou facilitar muito mais do que o vídeo anterior, né? Que foi bastante pesado, né? Sobre a passagem meridiana do Sol, né? Como calcular a latitude, né? Pela passagem meridiana do Sol. Mas dessa vez eu vou falar de um assunto que não é tão simples assim, mas eu vou simplificar ao máximo, ao máximo, ao máximo, fazer de uma forma bem fácil mesmo, mas de qualquer forma eu vou deixar os links na descrição do vídeo aqui embaixo para vocês se aprofundarem no assunto, se pretenderem, ok? Se vocês quiserem, se vocês forem navegadores, se vocês quiserem dar uma estudada, se vocês forem utilizar barcos ou lanchas para navegar, vocês terem uma ideia do que é calado, o que é o disco de Plinson, o que é a estabilidade e como é que se calcula, como é que você mede o calado do navio e como é que você mede a altura do navio, tá? Isso é respondendo a pergunta de um dos meus inscritos, que me fez essa pergunta, tá? Como medir a altura de um navio? E eu tive que fazer uma explicação longa para ele, eu vou fazer essa explicação para vocês, não tão longa assim, mas eu vou explicar como é difícil você saber a altura de um navio sem você ter a medição do calado. Então vocês têm que saber primeiro o que é calado, como se medir o calado de um navio, tá? O que é estabilidade, tá bom? Que em aviação se conhece como balanceamento, o que é estabilidade em navegação, em marinha, e vocês vão ter uma boa ideia sobre esse assunto de uma forma simples, bem simples mesmo, com imagens, tá? O que eu consegui pela internet, deixando os links para vocês conferirem as fontes de consulta, para vocês darem uma estudada também se preferirem, ok? E sem roteiros, eu não gosto muito de fazer roteiros, vocês sabem disso, às vezes eu sou obrigado a ler alguma coisa, mas dessa vez eu não preparei roteiro nenhum, eu apenas separei tópicos, que durante o meu áudio eu vou ler os tópicos para me lembrar dos assuntos que eu tenho que falar durante o vídeo. Prometo que não vai ser muito longo, eu acredito que essa introdução deve ser mais longa do que o próprio vídeo em si, tá bom? Com vocês o Homer, novamente, ele vai sempre estar presente aqui, porque ele já é praticamente um personagem adicional aos meus vídeos. A hora que vocês cansarem dele, é só me dizer aqui nos comentários, chega de Homer, aí eu tiro o Homer do vídeo e ele não aparece mais. Mas enquanto vocês gostarem da presença dele, ele vai estar aqui, tá? É porque ele quebra aquela coisa, quando eu estou muito sério falando sobre um assunto com seriedade, como esse, por exemplo, vai ser um assunto sério, eu vou falar com seriedade sobre esse assunto, A presença do Homer ali, a intenção é dar um descanso ao cérebro de vocês, é fazer uma coisa lúdica, assim, pequena, não fazer uma coisa muito divertida, não transformar o vídeo em piada, mas deixar ele de uma forma mais lúdica, para facilitar um pouquinho o cérebro, para dar uma refrescada, uma pequena aliviada na seriedade do assunto. Esse assunto sobre calado, disco de prínção e estabilidade é seríssimo, gente. Pode botar o navio no fundo, tá ok? Então vamos saber o que é isso tudo? Vamos conhecer o que é calado, disco de prínção, quem foi prínção e sobre estabilidade e como medir o calado do navio? Então bora, vem comigo. Ok, gente, então vamos lá. O que é um calado? Um calado é a distância que existe entre a linha d'água no casco do navio, até a quilha do navio. O que é a quilha? A quilha é a parte de baixo do navio, é o fundo do navio, ok? Então a quantidade de casco, a quantidade do navio em metros ou em pés, dependendo do tipo de medida que você estiver lendo, que existe entre a linha d'água e o fundo do navio, é chamado de calado. Então eu vou mostrar a vocês como é que se mede um calado. Aqui nessa figura, vocês estão vendo uma marcação em pés, ok? Então a gente lê o calado de acordo com a linha d'água. Vocês estão vendo ali a marcação já embaixo d'água ali, de 12. Antes eu vou dizer para vocês que essa aí é a parte da frente do navio, que nós chamamos de proa, e essa parte mais saliente aí na frente do navio é chamada de bulbo. Na verdade aquilo ali é chamado tanque de colisão adivante. Se o navio bater, ele vai bater aquilo ali, está cheio d'água, é um tanque de água, e ele é isolado do resto do navio, ou seja, ele vai evitar que a água entre para dentro do navio. Então a gente chama isso aí de bulbo, tá ok? Mas vamos lá. Nós estamos lendo ali, vocês estão vendo a marcação ali? 12, que está pela metade, está um pouquinho acima da metade, tá? Essa marcação é em pés, ok? Então vocês têm 12, 14, 16, 18, 20, 22, e vai de 2 em 2, né? E entre o 14 e o 16, por exemplo, tem um tracinho que seria o 15. Isso está meio óbvio, né? Então o que acontece? A gente lê o calado da seguinte forma. Se a linha d'água estiver bem embaixo do número, significa que é aquele número que está valendo. Por exemplo, nessa foto aqui, se a linha d'água estivesse exatamente embaixo do 14, ali, então seria 14 pés. Mas como vocês estão vendo, a linha d'água está um pouquinho acima do meio do 12, tá? Eu vou dizer para vocês que uma polegada, um pé, perdão, um pé equivale a 12 polegadas. Então o meio do 12 ali seria 12 pés e 6 polegadas, tá? Como está um pouquinho acima do meio do 12, a gente pode mais ou menos dizer que é 12 pés e 7 polegadas, tá? Se estivesse totalmente em cima do 12, ali, a gente diria que seria 13 polegadas. E quando chegasse ali embaixo do 14, 14 polegadas. E uma coisa eu digo para vocês, pela minha prática, se a gente está vendo o bulbo do navio e são 12 polegadas, a gente pode converter essas polegadas em metros. Como é que a gente faz isso? Vamos considerar como 12 pés e meio, tá? Ou seja, 12,5 pés. Vocês vão multiplicar esse número por 0,3048, que é quanto vale um pé em metros. Um pé é igual a 0,3048 metros aproximadamente. Isso, na verdade, é uma dízima, é um pouco maior. Então vamos ter aqui, ó, 12,5 vezes 0,3048. E o que nós vamos ter? 3 metros, vírgula 81. 3 metros, vírgula 8. Quase 4 metros. Então, vocês têm que esse calado aí é 4 metros. Ou seja, daí aonde está a linha d'água para baixo, tem 4 metros de navio ainda. Então, o comandante e os pilotos desse navio já sabem que não podem navegar em áreas que estejam abaixo de 4 metros. É bom ter uma margem de segurança, tá? É bom navegar em áreas acima de 6, 7 metros, bem profundas, bem mais profundas. Por quê? Num caso do mar com ondas bravas, vocês vão ter uma flutuação maior nessa distância do fundo do navio até o solo, né? Então, quando o mar baixar, quando a onda baixar, o casco do navio pode tocar o solo. E se o solo for rochoso, pode, inclusive, romper o casco e causar um problema para o navio. Ok? Então, essa é a medida do calado que vocês podem ver em pés. Quando é metros, quando o calado é em metros, é exatamente a mesma coisa, tá? Vocês vão entender da mesma forma. Se vocês verem um número abaixo, vamos supor que essa imagem que vocês estão vendo do calado aqui seja em metros, tá? Então, aqui vocês teriam, se tivesse bem embaixo do 12, seria 12 metros. Como está um pouquinho acima da metade, podem considerar 12,7 metros, tá? O que seria 12 metros abaixo da linha, 12 metros de navio abaixo da linha d'água, ainda. Vocês têm 12 metros de navio daqui para baixo, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, porque vocês vão entender melhor o que é o calado, tá? Aqui, ó, tá vendo? Nessa linha, nessa parte azul, essa medida azul, é o calado que a gente acabou de ver agora, tá? Esse calado é a distância entre a linha d'água até a quilha, ou seja, o fundo do navio. E o restante é o calado aéreo. É esse calado aqui, ó. É essa medida aqui. É da linha d'água até o ponto mais alto do navio, que é o topo do mastro principal. Esse a gente chama de calado aéreo. É muito importante conhecer essa medida quando você for passar por baixo de pontes que não se movimentam, como, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu espero que vocês tenham aprendido. É assim que se lê o calado de um navio. Certo? E o disco de Plinson? O que é o disco de Plinson? Vamos lá. O disco de Plinson, gente, foi criado por um britânico chamado Plinson. Eu vou mostrar a foto dele aqui para vocês. Esse aqui é o Samuel Plinson. E foi ele que, em 1876, introduziu a marca como uma forma rápida de verificar se o navio estava carregado acima da sua capacidade de flutuação, numa alteração à lei da marinha mercante, 1871 Merchant Shipping Act, no parlamento britânico. A marca, inicialmente, era só composta por um círculo atravessado por uma linha horizontal. Posteriormente, foi adicionada ao lado uma escala alinhada ao valor S, mas, recentemente, ao lado da marca estão as iniciais da sociedade classificadora, que certificou o navio BV da Biroveritas ou LR do Lloyd Register e assim por diante. Ok? Então, o disco de Plinson é isso aqui, gente. No caso, vocês estão vendo que essas letras L e R aqui no círculo significa que a sociedade classificadora desse navio é o Lloyd Register. O que é uma sociedade classificadora? sociedade classificadora é uma empresa, uma sociedade que faz as vistorias do navio e vê se o navio está em condições de navegar. Então, quando o navio sofre as vistorias periódicas que ele costuma atravessar, eles vão logo em cima dos certificados dessa sociedade classificadora para ver se o navio está em condições. então, vocês estão vendo essas linhas todas aqui ao lado desse disco? Aqui vocês têm Winter North Atlantic aqui embaixo, logo aqui embaixo. Isso significa que o navio só pode ser carregado até embaixo dessa linha aqui se ele for navegar nas águas do Atlântico Norte no inverno. Aqui em cima nessa outra linha você só pode carregar o navio até essa linha se ele for navegar somente no inverno em qualquer oceano que não seja o Atlântico Norte. A linha de verão é essa aqui ou seja, se for verão vocês vão ter que usar essa linha aqui só pode carregar o navio até essa linha aqui são as linhas da área tropical tropical water olha no caso de navegar em águas tropicais vai ter que estar abaixo dessa linha aqui não pode ultrapassar vocês não podem afundar essa linha aqui carregando o navio essa aqui para água doce e essa aqui para tropical em água doce essas aqui de baixo são de água salgada e as de cima são de água doce então o que acontece quando a gente vai fazer o cálculo de estabilidade do navio vamos lá o que é estabilidade estabilidade é o equilíbrio do navio de acordo com o carregamento que você fizer se você fizer uma boa estabilidade se você carregar o navio com um bom cálculo de estabilidade ele vai enfrentar o mar brabo não estou dizendo que ele não vai ao fundo e nem vai quebrar vai depender muito do tamanho das ondas e da condição do motor do navio o navio não pode parar isso tudo eu vou explicar num próximo vídeo quando eu falar em navegação em capa ou seja navegação durante o mau tempo aí é que isso que essa hora que essa marcação e que quem fez a estabilidade do navio que normalmente é o imediato que faz o imediato é a segunda pessoa mais forte no navio o primeiro é o comandante e em seguida é o imediato que é o responsável por essa parte de carregamento do navio então a estabilidade vai determinar se o navio vai poder navegar nesses lugares o importante disso é que quando a pessoa que faz o cálculo da estabilidade saber pra onde o navio vai é lógico porque se nós formos se nós estivermos aqui no Brasil no verão nós vamos utilizar essas marcas de verão mas se o navio for pra um porto que fique que vai chegar lá no Atlântico Norte do porto no Atlântico Norte e vai ser inverno porque vocês sabem que as estações do ano são inversas aqui no hemisfério sul quando é verão no hemisfério norte é inverno nesse caso nós vamos sair da área de verão e vamos entrar na área de inverno e o que é pior no Atlântico Norte que lá o mar é muito bravo é muito raro ter um mar calmo lá então nós vamos ter que usar essa linha aqui a gente pra sair daqui do Brasil carregado pra ir pro Atlântico Norte a gente não pode afundar essa linha aqui então existem as vistorias antes do navio sair se o navio tiver com essa linha afundada já vai ter problemas a gente já vai ter que tirar a carga do navio pra poder suspender essa linha aqui tudo isso é calculado de uma tal maneira e que quando o navio por exemplo é perdão quando o navio por exemplo é granelheiro o imediato fica inclusive lá no convés olhando quando atingir essa linha aqui tem que parar outra coisa é quando a gente vai por exemplo para Manaus daqui do rio pra Manaus vocês vão ter que entrar aqui na linha tropical de água doce tá quando a gente está carregando em Manaus ainda vai ter outro problema ainda se carregar em Manaus pra vir pro rio vai ter outro problema existem trechos no rio Amazonas que são muito rasos então vocês tem um calado máximo que vocês podem atingir vocês não podem passar daquele calado x então vocês vão ter que fazer o cálculo tá pra vocês quando chegarem naquela área vocês estarem com calado suficiente pra poder passar naquela área naquela área lá sem encalhar o navio vocês estão entendendo até aqui tudo isso é importante gente tá então olha vocês já entenderam o que é o calado vocês já aprenderam a medir o calado já aprenderam a fazer a conversão de pés para metros existem navios que tem dos dois bordos quando eu falo bordo eu falo lado do navio tá significa lado então nós temos boreste que em Portugal se chama este bordo mas aqui no Brasil nós falamos boreste que é a parte da direita pra quem olha pra proa do navio se você está olhando pra frente do navio a tua direita é boreste e a tua esquerda é bombordo tá então existem navios que a boreste a medida em metros e a bombordo a medida em pés existem navios que os dois bordos tem as duas medidas em pés e também existem navios que nos dois bordos as medidas são em metros isso dá uma confusão danada quando a gente vai pra países no exterior que usam medidas em pés a gente tem que ficar convertendo pra eles o tempo todo porque vem inspetores a bordo e eles e eles mesmo às vezes pegam a calculadora e fazem e eles mesmo fazem mas às vezes eles são um pouco assim muito vamos dizer assim metidos muito cheios com com ego muito elevado então eles fazem pode sair pra mim em pés eu não quero esses metros não já aconteceu inclusive comigo isso então nós já falamos sobre a altura do navio sobre o que é o disco de Plinson sobre a mudança de calado durante as viagens por exemplo de água doce pra água salgada de área de verão pra área de inverno pros oceanos se você passar do oceano Atlântico pro Pacífico por quê? porque vai mudar a salinidade do oceano você vai ter uma diferençazinha disso aí sobre a estabilidade então sempre é importante saber qual é o calado do navio como é que se mede o calado e quem faz o cálculo do carregamento tem que saber até aonde pode ir o calado do navio por esses vários motivos pela mudança de oceanos por onde o navio vai passar se vai passar por alguma profundidade mais rasa que vai impedir de vocês carregarem o navio acima daquele calado e se vocês vão mudar de oceano tá ok tudo isso vai influir então gente eu espero que vocês tenham entendido eu tô deixando aqui as fontes tá com dois pdf's inclusive um falando sobre calado sobre deslocamento tá o que que é deslocamento do navio vamos lá vamos lembrar lá do eureca do arquimedes né o deslocamento é a quantidade de água que ele desloca de acordo com o peso então quando a gente pergunta assim quanto é que esse navio desloca a gente fala assim ah 180 mil toneladas significa que quando ele está totalmente carregado ele é capaz de o peso dele é 180 mil toneladas ou seja a quantidade de água que ele desloca tá isso tem a ver com arquimedes com o princípio de arquimedes ok gente então eu vou deixar esse pdf sobre calado e deslocamento e vou deixar um pdf aqui também sobre estabilidade falando tudo sobre cálculo de estabilidade para quem quiser ver a fundo e olha não é fácil é complicado por isso é que eu não vou entrar em detalhes aqui tá eu só quis explicar pra vocês a importância do calado do navio o que que é um calado do navio o que que é a altura ah e tem mais um detalhe que eu prometi pra vocês na abertura do vídeo não cumpri ainda quando um inscrito aqui me perguntou como é que se mede a altura do navio vai depender muito do calado concordam porque se vocês pegarem um plano do navio o plano é isso aqui ó nesse plano vocês vão pegar uma régua e vão fazer a medida taquilha que é a parte mais baixa até o topo do mastro mais alto aí vão ver a escala do plano que seria como se fosse um mapa né vão ver a escala do plano vão fazer as conversões ali pela escala e vocês vão ter a altura do navio daquilha até o topo do mastro mais alto então o que que acontece vocês tendo esse número na mão tá qual é a altura do navio daquilha até o topo do mastro é tal vocês tem essa medida aí vocês vão ler o calado pelo calado vocês tem a altura então quando você pergunta pra mim assim ah aquele navio ali qual seria a altura dele depende quanto é que está o calado dele teria que ir lá perto do navio ler o calado conhecer o plano do navio ver as características do navio aliás vocês conseguem sabendo o nome do navio pela internet conhecer as características dele todinhas tá vocês conseguem ler em qualquer tipo é só pra colocar o nome do navio e botar características ou em inglês botar o nome do navio lá que vai aparecer sites em inglês que vai ter PDFs com todas as características do navio quanto ele quando a gente fala assim quanto é que esse navio cala ou seja qual é o calado máximo que esse navio pode carregar entendeu aí quando a gente diz quanto esse navio cala qual é o deslocamento desse navio qual é o porte bruto desse navio tudo isso tem lá indicado qual é a altura desse navio tá tudo lá indicado nas características do navio tá bom mas você saber por uma foto qual é a altura do navio não dá é difícil porque vocês tem que saber qual é o calado que está ali tá bom gente então eu espero que essa aula tenha agradado a vocês espero que não tenha que não tenha ficado muito difícil muito complicada qualquer pergunta qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários eu com certeza vou responder a vocês tá da mesma forma lá do que o outro vídeo que eu fiz sobre a passagem meridiana e espero que tenham gostado né deixem um like ou dislike se não gostaram um abraço a todos e tchau tchau